Com as águas do rio Eu fui conversar Meu pranto caiu E foi para o mar Perguntei por que Meu bem me esqueceu Respondeu-me assim Seu amor morrer Num dia chuvoso quando atravessava A enchente bravia do rio Paraguá Somente a xalana regressou vazia E o meu bem amado não voltou jamais Águas traiçoeiras Eu peço um favor Leve esta rosa Lá por onde for Onde está meu pé Deposite a flor No fundo do rio Sob o corpo frio De meu grande amor Águas traiçoeiras Eu peço um amor Eu peço um favor Eu peço um favor Leve esta rosa Lá por onde for 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 Onde está meu bem Deposite a flor No fundo do rio No fundo do rio Sob o corpo frio Dime o grande amor